Vamos jantar suspensos no ar. Eu tenho meio de altura, rapaz. Aqui as mulheres têm mais direitos que os homens. Já vou provar isto, como se me moem bem aqui. Isto aqui tudo funciona à base do vamos fazer. Como abrir empresa, contas bancárias, como é que ser residente. As mulheres aqui são tratadas na palma da mão. Nem eu gosto disto, mas vejam a reação do Américo. E porquê? Por causa de uma gorda. Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog. Bom dia, estamos a começar o dia aqui na Marina. Vamos comer um brunch. Combinei aqui com um amigo meu, um contacto que mora aqui. Para comermos juntos esse brunch. E falarmos sobre alguns assuntos. Ele disse que isto era muito fixe aqui. Então vamos checar aí o place. Bora! Ah, e outra coisa. Para quem ainda não é subscrito e está a ver este vídeo. Subscrevam agora para não perderem mais vídeos. Vamos a dropar vídeos diários. Eu te acho precisável de comprar aqui umas cenas. E entretanto eu encontrei mais uma vez a Prime em disposição. E vi que aqui está bem mais barato. Acho que é uma boa oportunidade para provar. Nunca provei a bebida. Mas sei que eles têm um marketing fortíssimo nesta bebida. E ouvi falar muito da Tropical Punch. Geralmente o pessoal gosta é desta. Então, vou provar isto. Vou provar. Eu nem sou gajo de bebidas energéticas. Não gosto mesmo. Põe-me um boi acelerado. É estranho. Que **** nojo mano. Cheira-me uma ****. Que horrível mano. Estou mano. Isto é horrível. Horrível. Faz tipo a cena do... Aqui. Estás a ver? Mas depois eu apeteço-me bem mais. Se eu te der porrada. Queres levar mais a seguir? Não. É diferente. Gonçalo. Olá Tiago. Dás a minha namorada. Então. Cheguei. Ah não é aqui? Tem. Ok rapaz já chegámos aqui. Já sabemos que isto aqui é japonês. Portanto sushi time. Já estava aqui a falar com o Tiago em relação a alguns assuntos. Vamos agora comer. Já vos mostro a comida. Vê o que ele diz. E farda-se muito aqui. Como se me muevem aqui. Então. Nós temos três tipos de menus. Um dos menus é sem bebidas alcoólicas. Este menu tem bebidas estilo vinho, whisky, etc. A diferença entre este menu e o íntimo de todos é que o último tem bubbles. Tem champanhes. Se tivesse que dizer os melhores prós do Dubai e os contras. Eu, a estatística. Eu durmo de porta aberta. No sentido de estar destrancada. Dá para abrir por fora. As encomendas ficam até à porta de casa. Ninguém mexe. Ninguém mexe. Dormimos de porta destrancada. Super seguro. Falemos da parte feminina. Das meninas. Andam na rua a qualquer hora. Ninguém nos faz nada. Ninguém nos mexe. São tratadas na palma das mãos. Tudo seguro. Isso para mim é um à parte. Sim. Porque em Portugal a gente vivia no pé da zona da Expo. E a partir das 10 da noite não dava para estar nos restaurantes. Exatamente. E isto é uma das cenas que eu disse à Dasha. Considerássemos vir para aqui uma temporada. Porque ela vai estar muito mais segura. Nós, por exemplo, não somos de sair à noite. Porquê? Porque lá em Portugal aquilo está degradado. Completamente degradado. Preça de casas. Segurança para as senhoras. As oportunidades. E a evolução que conseguem ser aqui. O crescimento. Isto aqui tudo funciona à base do vamos fazer. E já ouvi também que aqui é mesmo típico deles. Não andam com rodeios. Por exemplo, em Portugal tu vais ver uma casa para alugar. Ou para comprar. Ou o que seja. E ficas, ah, estamos aqui a ver. Eles ficam, mas quer ou não? Este aqui é o preço. Quer ou não? Chegámos a ser uma casa porque ainda não tínhamos os cheques. E aqui se calhar é uma parte que difere ainda do resto do mundo. Eles aqui ainda usam os cheques para pagar a renda. Houve uma lei que passou este verão. Já podes fazer por débites diretos e essas coisas. Ah, ok. Sério? Diriram a isso recentemente? Recentemente. Mas culturalmente e socialmente ainda é muito os cheques. Perfeito. Ou é negócios diretos? Não há cá merdas? Não há diretos. O Estado não se mete no meio. Funciona como uma entidade quase privada. Eles têm braços públicos a fazer serviços privados e a competir com os privados. Que é isso que deixou de acontecer em Portugal, na Europa, etc. Qualidade de vida versus o custo. Legal, claro. Não. Também estás como turista. Quando começas a viver, consegues perceber que em vez de ir aos spinnies ou waiters, podes ir ao Carrefour. Eu posso dar o melhor exemplo de todos. Imagina. Nós vivíamos na zona do Parque das Nações. Aqui o equivalente seria a Marina. Também. Nós estamos a pagar exatamente o mesmo renda aqui, daquilo que pagávamos lá. Só que os ordenados não são os mesmos. Existe uma diferença enorme. Vais ao supermercado, tudo bem que tens a inflação, mas mesmo assim os preços continuam a ser muito mais baixos aqui do que aquilo que são lá. Tens obviamente a diferença de alguns alimentos, que aqui não são tão normais do que aqueles que nós temos lá. E depois também tens o contrário. Tens, por exemplo, frutas exóticas, que aqui são muito mais baratas do que lá. Exatamente. Exatamente. Ou seja, uma vez que vêm para cá, é conhecer os sítios certos e fazerem as compras nos sítios certos, basicamente porque Dubai és extremamente turístico. Maus. Maus. Mas há muita informação e muita misinformation. Coisas tão erradas, coisas não tão explicadas como deve ser. O que faz com que as pessoas às vezes tenham uma ideia que não é certa, nomeadamente como abrir empresa, contas bancárias, como é que ser residente. As pessoas também acham que vêm para Dubai e são taxos fris para a vida inteira. Também não é certo, depende de onde é que venha. Claro. Quando tenho coisas mal a dizer, eu digo mal, estás a ver? Eu não gosto do customer service dos bancos. Ok. Porque do mesmo banco consegues ter, se calhar, duas informações diferentes e às vezes com a mesma situação em dois ou três bancos, um diz-te uma coisa, o outro diz outra, um abres a conta, o outro pede alguns requisitos à toa. Existe uma grande probabilidade de haver uma massa gigante de scammers aqui. Para contramedida, fazem alguns processos demasiado burocráticos e lentos e difíceis. Nós temos MBWay, fazemos transferências através do telemóvel para qualquer lado. Uma das razões pelas quais eles ainda utilizam o sistema de cheques, pelos quais eles não têm o sistema de MBWay, é exatamente por causa disso. É para evitar que os scammers entrem dentro do mercado financeiro e do mercado económico. Um promenor importante, os bancos funcionam muito bem, são dos mais seguros do mundo, ok? Isto é só um entrave face a nós que vimos de Portugal e temos MBWay, temos Revolutos aqui e ali, temos o Moe. Ok, foi aqui coberto os prós e contras do Dubai, de pessoas portuguesas que moram cá há quanto tempo? Um ano. Há um aninho. Ah, um aninho, estão frescos mesmo, têm esta sabedoria fresca na cabeça. Bem, vamos comer. Está, está a fim, só das pessoas. Vamos embora. Sejamos muito felizes. Exatamente. Como está sozinho? Está crunchy, está saborosa. Vão cá tudo demasiado à vontade, tens miúdos, desculpem a excursão na marmelada, no meio dos parques, com crianças a passar. Ai, ela disse marmelada. Eles aqui não querem que a intimidade seja algo banalizado. Eu ando de uma onda na rua com o Tiago, eles chegaram a um restaurante, eu dou-lhe um beijo. O que é que tu não vais encontrar? Pessoas, vou dizer outra vez a palavra, na marmelada, num banco de jardim no meio da marina, ou num centro comercial, ou estarem nas escadas rolantes a darem tipo linguagem. Aquilo que é bom senso, ou seja, que não deveria de acontecer, a sexualização do casal num espaço público excessivo para toda a gente ver, aqui torna-se lei. Eu mesmo não sendo da cultura, até concordo com isso. Daí o meu grande interesse pelo Dubai, não é só o interesse fiscal, ou seja, é o interesse mesmo pela cultura. Gosto, gosto mesmo. As mulheres aqui são tratadas na palma da mão. Sim, se uma mulher que é casada com outro homem, fizer queixar a policia a dizer que está infeliz, que ele lhe bate, ou que ele não sei o quê, acabou-se. A religião muçulmana diz, o homem não pode gritar, fazer chorar, bater, tratar mal, ou seja, tudo o que é negativo para a mulher não pode. Ouviste, deixa? O homem não pode fazer a mulher chorar, gritar com ela, nem bater, nem chamar nomes. Eu concordo-me com tudo, com as regras do Dubai, com tudo. Tu alguma vez andaste de burca? Não, burca total não. Eu só andei de hijab. Se tivesses que, por exemplo, vestir um lenço, ou pôr um lenço, ou vestir uma burca, ou um traje, tu faria... Rapaz, já terminámos aqui o brunch. Foi carregadíssimo. Vamos agora ter reunião no Burj com o Josie. E, muito importante, esclarecer algumas coisas que eu depois vou dizer-vos o que é. Depois disso, acho que temos uma festinha para ir à noite. Ah, não, quer dizer, nós temos um jantar ainda. Temos o Sky Dinner. Vamos jantar suspensos no ar. E depois vamos ter, se calhar, uma festazinha, que é Havana, Little Havana. Não sei bem o que isso é, mas vou na fé. Só fui informado. Aqui só és informado, sendo homem. Aqui as mulheres têm mais direitos que os homens. Bum! Desumilde! Bem, rapazes, temos aqui uma situação. O irmão da Daniela, chama-se João Miguel. Ele é um excelente aluno. Mas há um problema, que é que ele tem problemas de interpretação. E, se calhar, é um bocado mais lacking nessa parte. E o objetivo da Daniela é que ele comece a fazer mais trabalhos de interpretação. Porque a Daniela me pediu, foi para fazer um vídeo, a incentivá-lo a fazer essas atividades. À medida que ele vai realizando essas atividades com sucesso, a Daniela vai juntando um budgetzinho, para ele poder vir cá ao Dubai e passar uma ou duas semanas cá com eles. É isso, vamos fazer esse vídeo. Vamos! João Miguel, meu crânio desabastecido. Ouve o seguinte. Tu tens cenas que tens que melhorar. Ouve a tua irmã. Ok? Faz aquilo que ela te pede. Porque assim, se tu conseguires atingir esses objetivos que ela te está a pedir, tu vens aqui ao Dubai. E possivelmente, que eu agora passe aqui a vida, possivelmente podes nos conhecer também. Aplica-te para aquilo que a Daniela está a dizer e vem aqui ter com eles e divertir-te e ser recompensado por isso. Eu não acho que você é agressivo. Sim, nós somos. Eu vi-te no bicicleta, você estava pedando. Por que você estava pedando? Eu não sei, eu apenas... Você só sentiu como pedando no bicicleta. Minha filha está com o seu pai. E você só veio primeiro. Eu não estou vivendo minha vida. Como é que você deveria viver sua vida? Uma pergunta muito profunda. É uma pergunta. Bem, rapazes, encontramos aqui uns amigos. Aqui à porta do brunch. Um bocado apagados. Um bocado apagados, mas está tudo bem. Vamos então para o Burj finalmente. E é isso, bora lá. Seguir com a vida. Bem rapazes, chegámos aqui ao Burj. Vou agora mandar mensagem ao Josie. E vou reunir lá em cima com ele. Essa parte eu não vou filmar. Mas queremos filmar a reação do América subir 140 e tal andares. Oh my God, I will die. Vai ser muito giro. I will die. O desaparecido. Como é que está? Não. Não. Rapazes, nem eu gosto disto, mas vejam a reação do América. Mas é aqui? Eu não estou conseguindo ir. Estares aqui em cima parece que simplifica tudo. Se tu achares que eu preciso acelerar o meu processo para conseguir fechar uma oportunidade aqui no Burj, eu consigo acelerar esse processo. em Portugal já tinha explodido tipo 40 vezes se tentassem montar uma coisa destas. Porquê? Porque foram baratos no sistema. Puseram os piores técnicos a trabalhar. Sabes que isto não faz nada bem. Porque depois de ter tido o pneumotórax, o médico disse que não podia viajar muito, nem estar sob pressões, nem fazer mergulho, nada dessas cenas. Só que eu desrespeito mesmo. Desumilde mesmo. Desumilde mesmo. Desumilde. Rapazes, a espera está-me a pôr mesmo nervoso, mano. Isto nunca mais sabe. Puta que fariu. Já trouxeram as entradas. Tá nervoso. Estou seguro. Já viste? Isso está em um estudo. Está em um estudo. Está em um estudo. Estou em um estudo. Eu tenho medo de altura, rapaz. Só para que saibam. Eu não queria, eu tentei evitar. Eu tentei evitar o Skydinner, mas vai decidir um boé. Vamos subir agora. Nunca na vida vão fazer o Skydike. Nunca. Que rapaz, estou completamente aterrorizado. Mas já acho que temos aqui as entradas. Exagira. Já, puta vez exagira. Que rapaz. Com pita, condesina, hummus, morro, frango, iogurte e salada Fatouche. Eu adoro salada Fatouche. É típica deles. É boeda fresca. Gosto que põe de eles porem romã na salada. Salto frigo. O que é? Rapaz, já chegou aqui o cordeiro. Com gol de flor, broca e cenoura. E está mesmo muito bom. Mesmo. Só não me chego para trás que é para nunca ir de corno. Eu não podia relaxar nesta merda. Eu não consigo. Ele não é doente. Primeiro. Ah, porque é que a única vez que eu venho fazer Skydinner, apanho logo pela divisão da obesidade. Por exemplo. Gostava de ver aqui. Com a mesa torta. Por acaso, a mesa está mesmo torta. Não sei se consegue perceber. Outra coisa. Vocês já vão ver. Está ali outra. Outra a saltar. Tipo, uma música toda estranha. Começou a dar o sué ali. Aquela música do Spiderman. Ela começa a saltar na cadeira. A fazer histórico. E eu começo a pensar para mim. Pronto é desta. É desta que te foda. E porquê? Por causa de uma gorda. Ai, seu ploro. Vou deixar de seguir. E pá, deixa-me de seguir e de comer também. Sobremesa. Vou tentar despechar e levantar o mais depressa possível. Não. Pode desentronar, Inácio. Depois de me aterrorizar completamente no Sky Dinner, vamos agora aqui ao Little Havana. Desta vez vamos com um grupo bom. Estamos todos aqui. Daniela, Thiago, Josie, Américo, Dasha. Está aqui o gang todo. E é isso. Vamos lá ver como é que é o espaço. Festa Latina. Bandida. A vibe a Latina, a vibe a Latina. A gang, Latina gang. Buns! Entretiando ou o OBIE aos Mael! Bem, chegamos a casa. Boa final também. Por isso, dropem o like, não se esqueçam de comentar, subscrever, aí em baixo, subscrever e fiquem vivos para o próximo, seus cães.